Música Bom dia, bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos nós Saindo aqui, se retorno em Ponta Grossa Seu Luiz Carlos está lá na boléia do Terezão Já deu uma baixada Mas depois do dia 5, aí a gente vai mexer mais um pouco Depois do dia 5, a gente vai pôr as bolsas de ar, baixar a linha, tirar uma mola, tirar uma mola, virar outra e pôr as bolsas de ar Aí vai ficar tudo A gente vai guardar o Terezão A gente vai guardar ele aí, porque a partida de agora, trabalhar mesmo, ela só vai todo mundo A gente vai agarrar o Terezão A gente vai guardar o Terezão A gente vai guardar o Terezão Vamos lá, agora a gente vai passar aqui O seu Luiz Carlos ali na goleia tem ar-condicionado, mas o Rainha sempre está com a comida aberta. É, o Deus é muito bom com a gente, né? É, o Deus é muito bom esse ano aí, com em meio a tanta coisa, eu posso dizer que pra mim esse ano foi um divisor de águas na minha vida. Quanta coisa mudou, gente. E eu vou confessar pra vocês que é o que eu desejo no meu coração, mas eu não tenho nem ideia de como que ia ser no começo do ano. Como que eu ia conseguir, como que eu ia conquistar. E Deus põe a gente em tudo, tudo. Tem horas que eu olho, sinceramente, ó. É só agradecer, gente. É só agradecer a Deus. É só agradecer. Mas isso que eu falo, moçada, assim, ó. Se você tem um sonho, lute, acredite. Às vezes você tem um sonho, mas você não tem ideia de como que você vai fazer pra realizar, como que vai se concretizar. Mas, assim, ó. Independente da tua fé, coloca o joelho no chão, pede. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa Deus vai fazer e o teu sonho vai se realizar. Entendeu? Porque você, você fazendo por merecer, você fazendo pelo teu, você trabalhando. Pra que você, né, consiga conquistar, Deus ajuda, viu? Deus ajuda. Vocês não tem noção orgulha que eu tô sentindo aqui? E eu caindo aqui atrás, ó. Eu não quis ir dirigindo o trezão, né? O lado, tirei lá do servidor. 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 A CIDADE NO BRASIL